Música Também conhecida como Santorini, é com certeza uma das cidades com maior índice de ponto turístico. É a famosa cidade das igrejas de Cúpula Azul e Casas Brancas. É a foto no Instagram que muitos gostariam de ter. Mas deixando um pouco de lado como a cidade está atualmente, vamos voltar a 5 mil anos atrás, quando na verdade a ilha não passava de uma massa de terra vulcânica chamada Strongnilly, que traduzindo significa redondo. Santorini fica localizada no Mar Agil, formando um pequeno círculo de cinco ilhas chamadas Cíclades. Tera, principal ilha que tem forma de meia lua, Tirasi e Aspronisi, que fecham a circunferência, e duas ilhas de lavas apontadas para o centro. Nas proximidades de Santorini, começou a se desenvolver uma nova civilização, na ilha de Greta, conhecido como os Monóicos. Eles eram um povo enigmático e educado, formado não só por guerreiros, mas também comerciantes, artistas e navegantes. A ascendência dos Monóicos é um objeto de disputa calorosa. Enquanto alguns acreditam que eles foram refugiados do Delta do Nilo, no Egito, outros argumentam que eles saíram da antiga Palestina, Síria, ou da Alta Mesopotâmia. Uma pesquisa recente afirma que essa população teria se desenvolvido desde os primeiros agricultores que vieram para a Grécia. Mas existem muitos questionamentos ainda sobre isso. O que realmente se sabe é que entre 2600 e 1100 a.C., uma civilização se formou ali. Strongnilly, atual Santorini, era um posto estratégico para os Monóicos por conta de sua vista privilegiada da rota comercial entre as duas cidades. O sinal de escrita mais antiga da Europa foi encontrado no Palácio de Acrinotini, sudeste de Santorini, usado inicialmente em Eurogrifos crantenses, que é uma escrita baseada em caracteres como animal e objetos, e mais tarde foi usado o sistema linear A, que era composto por números, símbolos e sinais de sílabas. Escavações em Acrotini, uma aldeia no sudoeste de Santorini, encontraram casas de três andares, palácios grandes e elaborados, as primeiras estradas pavimentadas da Europa, água corrente e um espetacular sistema de esgoto. A arquitetura minóica era estruturada por tijolos, pedra e barro. Assim como as obras do Oriente Médio Antigo, os palácios eram construídos de complexos cúmodos e corredores, com paredes maciçamente adornadas por figuras geométricas e representação de animais ferozes. Infelizmente, os monóicos foram exterminados pela natureza. Há cerca de 10 mil anos, o vulcão entrou em erupção e Strong Neal foi atingido. A erupção foi tão grande que ondas chegaram à costa de Turquia e Israel. Logo após o fim deste desastre, a caldeira, a qual conhecemos hoje, começou a se formar. A destruição vulcânica dizimou seus barcos comerciais e a enorme quantidade de dióxido de carbono que foi liberada na atmosfera desestabilizou o equilíbrio climático, devastando a agricultura monóica. Uma vez que os micenos dominaram o antigo império monóico, substituíram o sistema de escrita linear A por uma versão aprimorada, conhecida como linear B. Trata-se de uma forma de língua grega antiga, que propagou a democracia, o raciocínio científico, o teatro e a filosofia por todo o mundo. Santorini tem um nascer e pôr do sol incríveis, e deve ser mágico ter a possibilidade de conhecer as tradições dessa cidade histórica.